Porque hoje eu tenho a minha empresa, ano que vem, a gente não sabe se ela vai existir. A gente não sabe se ainda vai ter mercado, a gente não sabe se o perfil do consumidor vai mudar. E aí nós precisamos nos precaver perante isso. Então o planejamento estratégico é uma ferramenta que a gente aplica nas empresas. Qual é o principal motivo? Eu quero planejar o meu futuro, eu quero entender onde eu estou e onde eu quero chegar e principalmente o caminho que eu vou percorrer para chegar até ele. Olá, seja bem-vindo a mais um Iconicast, a nossa comunidade da saúde. E para o nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico, já pensando em 2025. Ah, Rafaela, mas ainda falta muito para o próximo ano. Gente, não falta. Você piscou, aconteceu, você deixar para fazer o planejamento quando o ano começar, você já começou sem planejamento. E para isso nós trouxemos um especialista, eu estou aqui com o professor Luiz Henrique, obrigado pela sua presença. Oi, Rafa, olá para toda a audiência do Iconicast. Um prazer estar aqui novamente, agradeço demais o seu convite, muito bom estar vindo aqui para falar de uma coisa que eu amo tanto, que é essa área da gestão em saúde. E sim, 2025 já está batendo na porta rapidamente, já vai ser 1º de janeiro. É verdade. Você esteve aqui no episódio que a gente falou sobre experiência do cliente, do paciente, e foi muito interessante, um episódio muito rico, já fica uma dica para você. E nós vamos falar hoje sobre planejamento. Então vamos começar com essa questão. O que é planejamento, ou o que envolve o planejamento quando a gente vai pensar na área da saúde? Porque às vezes as pessoas, tipo um dentista, um autônomo, e aí ele fala, eu não preciso planejar, que eu tenho que planejar o dom da clínica onde eu trabalho. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Vamos lá então, Rafa. A primeira coisa que é importante a gente trazer é a palavra planejamento. Nós ouvimos tanto falar que o brasileiro não planeja, nós não temos um planejamento nas empresas, nós não temos um planejamento na política, na gestão dos municípios, dos estados e do próprio país. O objetivo até da nossa empresa, da Comerciari, é trazer um pouco, sim, da cultura de planejamento. Infelizmente, a gente sabe que nós, brasileiros, não temos essa cultura de planejamento, e aí entra não apenas no viés profissional, mas tem também a questão profissional das próprias finanças. Não é à toa que nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento muito grande de educadores financeiros, canais na internet que falam sobre essa questão das finanças. Então, nós promovemos com a nossa consultoria um pouco dessa cultura. Inclusive, nós acabamos de abrir agora no mês de setembro, começou ontem no dia 2, e vai até o final de outubro uma campanha com conteúdos todos os dias sobre planejamento estratégico. que eu convido todo mundo que está assistindo a acompanhar. E foi lá que eu vi, viu? Foi lá que eu falei, não, gente, eu preciso gravar um podcast sobre isso, porque está riquíssimo o conteúdo, gente, é sério. Entra lá, tem um grupo, né, que você criou sobre essa parte, e também tem as notificações, e eu vi no TikTok. Eu vi você no TikTok, eu soube isso. É TikTok, Instagram, YouTube e LinkedIn, além de um grupo no WhatsApp que nós criamos para enviar as informações até primeiro do que das demais redes sociais, e muitas pessoas já estão ali interagindo com a gente, porque eu comecei na última semana de agosto, e nós estamos realmente promovendo, e muitas pessoas estão se manifestando. Peraí, eu quero saber mais sobre isso, eu também quero planejar o meu negócio. A campanha é sobre gestão em saúde, porque é o nosso trabalho, mas pessoas de diversas áreas estão se interessando também em saber mais, e planejamento estratégico é uma ferramenta universal. E você perguntou, né, o que é planejamento estratégico, o que é planejamento? Eu gosto sempre de trazer um exemplo prático. Vamos supor que eu e minha companheira, ou meu companheiro, queremos comprar um apartamento, ou melhor, queremos nos casar, morar junto, construir uma vida juntos. Neste momento eu estou fazendo um planejamento estratégico, porque nós vamos planejar quando nós vamos nos casar, onde nós vamos morar, se nós já vamos comprar um imóvel, ou vamos alugar e juntar um dinheiro para poder ter um valor para dar de entrada, nós vamos entender o crédito disponível no mercado, se o meu CPF tem, ou da minha companheira, ou meu companheiro tem acesso pela caixa econômica, ou algum banco privado, e aí eu vou montar esse planejamento de vida. Olha, nós vamos comprar um apartamento daqui a um ano, onde nós já vamos ter juntado X reais para ter uma entrada, nós já olhamos, nós temos crédito no banco, então nós precisamos continuar com o nome limpo, então não vamos fazer dívida. Talvez seja necessário vender um dos carros, ter apenas um carro em casa, ou mesmo ficar um tempo sem carro. Como nós trabalhamos em um lugar só, nós não precisamos sair para fazer visitas, vamos trabalhar de Uber, não vamos ter o carro. Então, tudo isso que nós fazemos na nossa vida pessoal, para trocar de carro, nós estávamos falando sobre isso agora há pouco, para você montar um estúdio novo, para você comprar um segundo imóvel para alugar, ou apenas um terreno para valorizar. Então, todos esses momentos nós precisamos planejar. A não ser que você tenha recursos infinitos, aí sim você não precisa planejar, porque o dinheiro já existe. Mas mesmo assim eu convido quem tem recursos ilimitados para fazer alguma coisa, fazer um planejamento, porque todo esse investimento, tudo isso que você espera alcançar, tem etapas. Não adianta eu montar um produto que ninguém quer comprar. É o que nós vimos aí, muito infelizmente, com alguns serviços que nasceram na pandemia. Nasceram serviços gigantes, nasceram serviços locais, e infelizmente alguns serviços não conseguiram se manter. Sejam os pequenos, sejam os grandes, afinal de contas, o mercado é muito grande. Então, quando eu falo da minha vida pessoal, eu estou fazendo um planejamento estratégico. E agora, quando eu trago para a vida profissional, para dentro das empresas, aí a brincadeira é ainda mais complexa. Porque hoje eu tenho a minha empresa, ano que vem, a gente não sabe se ela vai existir. A gente não sabe se ainda vai ter mercado. A gente não sabe se o perfil do consumidor vai mudar. E aí nós precisamos nos precaver perante isso. Então, o planejamento estratégico é uma ferramenta que a gente aplica nas empresas, qual é o principal motivo? Eu quero planejar o meu futuro. Eu quero entender onde eu estou e onde eu quero chegar, e principalmente o caminho que eu vou percorrer para chegar até ele. E aí, por que as empresas fazem planejamento estratégico? Porque elas têm uma meta. A partir do ano que vem, de repente, eu sou uma clínica e eu quero ter quatro unidades. Eu tenho duas e quero abrir mais duas. Eu quero abrir uma nova empresa de saúde. Eu quero aumentar o meu faturamento e a minha margem de lucro em X%. Então, eu faço um planejamento para isso. E o planejamento estratégico tem várias ferramentas, tem várias metodologias. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o principal do planejamento estratégico, que nós estamos promovendo lá na nossa campanha, é a questão das pessoas. As pessoas envolvidas no processo. É mais complicado, viu, Luiz? Eu acho que começa tanto a gestão da empresa, das clínicas, até o último funcionário ali. Acho que o lidar com as pessoas em um planejamento, engajar a galera, eu acho que esse é o maior desafio. Com certeza, com certeza. As empresas, todas as empresas, têm um desafio muito grande quando o tema são pessoas. desenvolver pessoas, recrutar pessoas, preparar essas pessoas para assumirem funções no futuro. Isso é um desafio para todas as empresas. E trazer as pessoas para a elaboração do planejamento estratégico e construção dessas diretrizes é um desafio muito grande. Porque planejamento estratégico, de forma muito resumida, é levantar informações de dentro da empresa e informações do mercado. Nós usamos ferramentas poderosas para isso. Depois eu vou juntar essas informações e entender de tudo aquilo que nós identificamos. O que é realidade, o que não é, o que não é realidade. O que nós precisamos fazer para chegar até lá. Então, olha a participação ativa das pessoas. Nós fizemos, até recente, com o cliente, um planejamento estratégico que nós escolhemos um local para fazer fora da empresa e um sábado, o dia inteiro. Então, juntamos os líderes daquela empresa, as pessoas estratégicas, então, analistas, pessoas que estão em áreas muito importantes, para que participassem, para trazer a sua realidade, para construirmos juntos esse planejamento. Pegamos um sábado, o dia inteiro, não foi um dia com um clima muito confortável, mas fizemos um trabalho ali muito grande de levantamento de informações, entendimento da situação da empresa e, agora, nós temos condições de finalizar esse planejamento estratégico dentro do que todos já vivem ali na sua rotina, já tem de dificuldade e, consequentemente, com toda essa construção, ações que serão feitas. E o planejamento estratégico, a gente tem que... Eu lembro quando eu li aquele livro Organizações Exponenciais, do Salim Ismail, não lembro se é assim que pronuncio o nome dele, mas ele falava que, em 2014, que o livro saiu, que um diferencial competitivo durava, antigamente, 10 anos, 15 anos. Então, CD Player durou muito tempo, a mídia CD, a mídia DVD durou também um certo tempo, o VHS, o Betamax, durou... Tem até algumas câmeras aqui no nosso cenário. Então, são modelos de mídia que duraram muito tempo. Então, as empresas lançavam aquilo e conseguiam ficar muito tempo surfando ali naquela inovação e naquela novidade. Hoje, o que nós vemos é um diferencial competitivo mal está durando um ano. Então, essa é a minha primeira questão, sabe? Como as coisas estão mudando tanto e tão rápido, e, igual você falou, a gente não sabe se ano que vem as coisas, o perfil do nosso cliente vai ser o mesmo, a solicitação, a importância dele, o modelo de clínica e atendimento hospitalar, se vai perdurar. Eu acho que a saúde, ela ainda tem uma certa constância em relação a outras áreas. Eu acho que isso é uma vantagem para a galera da saúde. Porque os pacientes... As pessoas têm um pouco do receio do muito novo. Então, a gente vê isso um pouco na telesaúde, na telemedicina, que dava para explorar um universo gigantesco. E ainda está indo, mas ainda está meio travado, sabe? O pessoal ainda gosta muito desse olhar no médico, apertar a mão para dar aquela confiança. Então, a saúde tem isso. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver um perfil de mudança, gerar um clima de mudança. Parece que a gente está em volta, desde depois da pandemia, e o trem virou assim e parece que não estabilizou. Não sei se vai estabilizar mais. Mas como que eu planejo se eu tenho esse tanto de incerteza em relação ao amanhã? Excelente pergunta que você fez, Rafa. É uma pergunta que faz muito sentido, justamente neste cenário pós-pandemia, que nós ainda vivemos, vivemos ainda os impactos, tanto no sistema de saúde, quanto na economia local, nacional e global. Quando nós fazemos o planejamento estratégico, inclusive este exemplo que eu dei agora, eu vou me basear muito nele, porque foi o mais recente, aconteceu em agosto, tem poucas semanas, nós colocamos que esse planejamento estratégico vai ser revisto mensalmente. Porque nós temos todas essas transformações. Então, esses dias mesmo, eu vi empresas de saúde divulgando de novo os testes de COVID, porque naquela região aumentou o número de casos de novo. Recentemente, nós tivemos um anúncio de uma nova situação de saúde global, que também já houve toda uma mobilização em relação à vacinação e à prevenção. A pessoa do inbox, né? Isso, eu vi que vocês até publicaram aqui um vídeo falando a respeito. Não tem como, nós temos que colocar que esse planejamento estratégico vai ser revisto mensalmente. Então, eu lembro que há mais de um ano que eu vim aqui para participar daquele primeiro podcast, lá eu comentei sobre a importância da telemedicina. Inclusive, ele gerou um corte, foi bem assistido e comentado. Está sendo a minha ideia de mestrado, né? Olha só! Muito bom, muito bom. E hoje, nós estamos aqui em setembro de 2024. Eu tenho até um link, posso compartilhar com você, para você colocar na legenda do vídeo no YouTube. Um plano de saúde falou que 66% das consultas deles já são feitas na modalidade online. Eu não lembro se foi antes de vir aqui que eu visitei um operador em São Paulo. Agora, eu não lembro se foi antes ou depois da minha participação no podcast. Mas, isso ano passado, há mais de um ano atrás também, o rapaz que me recebeu lá foi fazer uma visita para conhecer mesmo, como uma pessoa do mercado. Eles me receberam gentilmente. Tem no meu blog, tem também nas minhas redes sociais. Ele comentando que parte das... Mais da metade das consultas também eram feitas de forma online. Ele não me revelou o percentual, mas era mais da metade. Então, olha o tanto que em um ano e poucos meses, a telemedicina já evoluiu em relação à capilaridade e ao uso. Então, qualquer empresa, ela vai ter que fazer um planejamento não mais de cinco anos. Pode até ser que ela faça, mas ele vai ter que ser revisto anualmente. Então, eu dei o exemplo das mídias. CD, DVD. O DVD, eu lembro de DVD pelo menos uns dez anos como a mídia principal. Até hoje, quando um artista vai gravar um show ao vivo, ele fala, vou gravar o DVD. Se a gente for pegar o Blu-ray, ele já não durou tanto tempo. Ele nem chegou a se popularizar. Porque hoje os artistas já lançam tudo pelas redes sociais. Nem sei se ainda lança DVD, confesso para você. Apesar de gostar muito de música, eu não acompanho. A gente acaba consumindo tudo online hoje. Mas o Blu-ray nem chegou a pegar. E existe outra mídia nova física? Não existe. É tudo digital. Olha o tanto que mudou. Inclusive, nas minhas aulas e palestras, eu sempre uso esse exemplo. Como que a gente consumia música na década de 50? Provavelmente, você tinha ali alguns programas de rádio em alguns países mais desenvolvidos ou nas grandes capitais. Ainda tinha alguma resquício de TV. Então, na década de 60, a gente tem o programa da Jovem Guarda, o rádio crescendo, e já tinha o disco de vinil. Na década de 70, a música se popularizou ainda mais. Ainda tínhamos o disco de vinil, ainda tínhamos a grande explosão. Aqui no Brasil, nós tínhamos a Tropicália. Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, o rock'n'roll explodindo. Aí, na década de 80, veio o videoclipe, com o Michael Jackson e outros artistas. E aí veio o CD. Não tinha chegado no Brasil ainda, mas já existia nos Estados Unidos. O CD, a mídia CD. E já tinha o VHS. E nasceu as grandes locadoras, como o Blockbuster, na década de 80. Faziam acordos com os estúdios para lançar o filme rápido depois do cinema. Então, olha o tanto que isso mudou. Na década de 90, veio o CD. No Brasil, pegou ali a transição do disco de vinil para o CD. E veio a pirataria depois, com a popularização do computador pessoal, com o gravador de CD e DVD. E hoje, nós não temos essa mídia física mais. Está tudo aqui. A gente especializou na pirataria. O Brasil é um dos países especialistas. Sim. Pirataria é porque a gente sofreu a reserva de mercado. Então, aí tivemos o custo que os outros países não tinham para adquirir tecnologia. Sim. E a gente continuou pagando imposto hoje, reserva de mercado, onde o dinheiro do governo ia ser investido em empresas nacionais para fomentar a tecnologia. Esse investimento não existe, mas o imposto continua. Por isso que tudo é caro até hoje. Parabéns. E ninguém sabe disso. A gente só paga nisso. A tecnologia é mais cara no Brasil. Por quê? Porque inventaram a reserva de mercado, o dinheiro vinha, não veio e ficou. Ficou imposto. É uma pena, né? Não. É triste. E só para finalizar rapidinho, então, esse exemplo da música é um mercado que em 60, 70 anos, 70 anos, olha o tanto que ele evoluiu. E agora é mais rápido. Agora a informação é rápida, ela tem que engajar. Então, as empresas não podem mais, primeiro, ficar empresas em um diferencial competitivo que ela criou. Então, o laboratório implementa uma coleta domiciliar. A área da estética traz um equipamento de laser novo, né? Há um tempo atrás era o Lavian, agora tem o Virtui. E depois do Virtui já está vindo o outro. Então, você não pode ficar mais preso em um único diferencial competitivo. Você tem que implementar, usá-lo e já pensar no próximo. E fazer um planejamento estratégico do seu negócio é você também pensar nisso. Porque nós colocamos lá no nosso planejamento estratégico que nós fazemos na comerciária e com os clientes. todo mês ter uma reunião com as lideranças e as pessoas para quê? Para a gente analisar, fazer o PDCA. Isso faz sentido, né? Que as coisas podem estar... Exatamente. A gente planejou, agora a gente faz o... A gente coloca em prática, a gente faz a checagem e, por último, a gente faz as correções quando necessário. E isso é bom você delegar pessoas dentro da sua empresa. Uma pessoa para ficar acompanhando inovação, uma pessoa para ficar acompanhando a parte do mercado, uma pessoa para acompanhar preço se você está precificando de acordo com o mercado. Não estou entrando ainda no detalhe de custos, né? Que é uma coisa que eu bato muito firme. Não adianta você investir fortunas em marketing se você tem prejuízo. Se você não precificou o seu serviço certo. E a maioria das empresas ainda precificam mal. Então, além de fazer... É mais importante do que fazer o planejamento estratégico é acompanhar ele. Então, isso a gente recomenda mensal para tentar reduzir ao máximo os impactos de todas essas mudanças que a tecnologia, a internet, as inovações trazem. Só para mencionar uma questão da telemedicina, né? Que também tem a telemedicina, tem a telesaúde, que é de outras áreas, enfim, mas a telemedicina é mais regulamentada aqui em relação ao Brasil. Mas o interessante é a evolução que está tendo em relação ao diagnóstico, né? Então, em relação, por exemplo, não só a exames de imagem, mas, por exemplo, o meu orientador, ele trabalha num projeto, criou um equipamento onde a pessoa coloca o olho, o equipamento faz um exame do olho da pessoa, o oftalmo, e coloca numa inteligência artificial, ela já dá um pré-diagnóstico, e esse pré-diagnóstico que vai para o oftalmo junto com os exames para ver se realmente é isso. Então, aumentou muito em relação à quantidade de pacientes que dá para passar, e outra, não tem ninguém oftalmologista acompanhando isso. Um assistente pode estar fazendo lá, um técnico, algum, porque só precisa estar com equipamento, né? Então, é muito interessante que para uma clínica, a gente pensando no Brasil, de dimensão continental, a gente não tem especialidades em todo o território. Então, às vezes, conseguimos atingir outras áreas através da tecnologia, e se não ficar acompanhando todos os dias, a gente vai acabar sendo ultrapassada e devorado por essas questões. Mas vamos lá, Luiz, vamos pensar, nós estamos falando planejamento estratégico, eu tenho duas perguntas. Para quem é o planejamento estratégico? É só para a pessoa que é o dono ou da empresa? É para a pessoa que está ali nos campos de liderança? Ou eu sozinho sendo um microempreendedor, um médico que atende de clínica popular? Tem como eu fazer esse planejamento também? E se sim ou se não, independente, como que eu começo um planejamento estratégico? O que eu tenho que ter para começar um planejamento? Legal, vamos lá. Excelente pergunta. A resposta dela é até rápida, sim, vale para todo mundo. Eu até coloco que a gente faz planejamento estratégico em três situações. Nós fazemos o de vida, o de carreira e o de negócios. Então, eu faço um planejamento estratégico da minha vida. É claro que a gente não usa essa palavra no dia a dia, mas é para ilustrar melhor esse trabalho que a gente está fazendo. Eu faço da minha carreira profissional e eu faço também dos meus negócios. Então, quando eu falo da minha carreira, eu estou falando do médico, do psicólogo, do fisioterapeuta, do enfermeiro. Eu faço um planejamento da minha carreira. Então, eu sou médico, eu acabei de me formar, quero me especializar em dermatologia, eu posso fazer o planejamento estratégico. olha, eu vou começar trabalhando assim, daqui a tantos anos, depois de terminar a residência, a especialização, eu quero montar o meu consultório. Não, eu vou trabalhar primeiro em clínicas que não são minhas, depois eu vou juntar esse dinheiro, vou trazer toda essa expertise que eu preciso desenvolver para depois montar e me especializar. Ou então, no meio do caminho, eu vou precisar passar um tempo fora do país para poder aprender uma técnica nova, estudar em uma escola de referência no mundo. Tudo isso eu posso fazer dentro de um planejamento estratégico. E da mesma forma da minha vida pessoal também, vou estudar, quero me casar, quero comprar um carro, quero estudar fora, quero morar fora por um tempo, quero aprender um novo idioma. E para a empresa é um trabalho que vai ser feito para, eu não vou nem dizer mais só para crescimento do negócio, para a sobrevivência do negócio. Que eu estava até comentando com o rapaz que me trouxe aqui hoje. Quando eu cheguei em Goiânia em 2015, eu lembro que, onde que eu comprei as coisas para o apartamento que eu aluguei? O apartamento que eu aluguei já tinha imóveis, algumas coisas, eu precisei comprar coisas muito específicas. Onde que eu comprei? No centro de Goiânia. Hoje eu cogito comprar coisas para casa no centro de Goiânia? Nove anos depois? Não. Então já mudou. Comprou tudo online hoje. Tudo online ou você vai em lojas em outras regiões de Goiânia que também se desenvolveram. Não é que o centro morreu e morreu o mercado. Na verdade, Goiânia foi para outros caminhos. Mas olha o tanto que o planejamento estratégico também tem que entender a questão da sobrevivência. Então as lojas físicas, provavelmente muitas delas estão com o planejamento de se tornarem lojas online. E é um movimento que nós vemos das grandes, inclusive aqui de Goiânia. A gente olha o Magazine Luiza, tem online, tem... Sim. Tem também. O Carrefour tem online, tem físico. Está tudo tendo as duas formas, né? Sim. Na maioria as empresas grandes. Eu estive em São Paulo no mês passado e eu sempre tive a cultura de ir para São Paulo e ir lá na Livraria Cultura da Paulista. Nessa última vez, eu cheguei lá, cadê a livraria? Agora ela fechou de vez. Ela tinha fechado, reaberto, fechado, estava em recuperação judicial há muitos anos, e não deu certo, mas eu vi que ela ainda tem o site. Então, provavelmente, eles ainda vão continuar mantendo ali por um tempo. Agora, a Saraiva, não. A Saraiva foi embora de vez, né? Eu gostava, viu? Eu gostava de ir no final de semana nessas livrarias grandes, ficar olhando, pegando, sentindo cheiro. Sim. E, recente em Goiânia, abriu uma livraria no maior shopping que nós temos aqui. Então, olha o tanto que o mercado, ele tem movimentos e transformações. E as empresas, elas têm que se planejar para isso. Elas têm que entender. Por isso que nós temos uma ferramenta muito legal que chama Cinco Forças de Porter, muito famosa, né? Já bem usada. E lá tem um item que nós fazemos o levantamento. Ameaça de produtos substitutos. Então... Vai ter que explicar um pouco melhor isso aí. Pois é. Então, eu vou analisar dentro do meu mercado usando as Cinco Forças de Porter, já que eu falei que o primeiro planejamento estratégico é para todo mundo. Vida pessoal, carreira profissional e empresa. E é uma ferramenta que eu vou, inclusive, discutir a sobrevivência do meu negócio. Que é uma coisa que nem todo mundo lembra. Todo mundo acha que é só abrir a empresa, vamos continuar, vamos vender e tal. O maior parte das empresas fecha antes dos dois, três anos. Sim. E aí, quando eu entro com essa ferramenta As Cinco Forças de Porter, eu tenho um item lá que chama Ameaça de produtos substitutos. O que pode, hoje, substituir o meu trabalho? Então, por exemplo, trabalho de consultoria que eu faço hoje. Eu não acredito que o trabalho de consultoria vai durar do jeito que é hoje por mais cinco anos. Eu, Luiz, não acredito. Lá na empresa, nós já estamos revendo outros modelos, você já conhece alguns deles que nós já conversamos. Nós estamos trabalhando para nos matar. Porque eu não acredito que a consultoria vai ser do jeito que ela é por muito tempo. eu tenho hoje sistemas que têm ferramentas muito eficientes, eu tenho a inteligência artificial, que não é do jeito que as pessoas estão vendendo hoje, não é, mas está no caminho. Vamos pensar que daqui a dez anos a inteligência artificial vai ser outra. Sim. Outra. Nós ainda não temos a realidade da Skynet nem da Matrix. As pessoas falam da inteligência artificial hoje como se fosse Matrix. Vai começar a ter vida própria, vai fazer as coisas. Não, está longe disso. Não sou especialista da área, eu estou falando o que eu vi especialistas falando. Se alguém for especialista e quiser comentar no vídeo, fique à vontade. Mas não é desse jeito que se vende hoje. Mas não vou entrar, me aprofundar porque eu não sou da área. Mas o que eu vejo assim é o que vai substituir o meu trabalho hoje? Na consultoria, eu sei. É tecnologia, sistemas, softwares e inteligência artificial. Com certeza, não tenho dúvidas. Mas o que vai substituir o exame de laboratório? O que vai substituir as sessões de fisioterapia? Tem alguma coisa que está vindo? E as pessoas acham que não, mas tem coisas muito próximas. Então, lá em 10 anos atrás, nós tivemos um fenômeno no mercado, e na época eu trabalhava em um dos maiores laboratórios do Brasil, que foi a Teranos. Teranos, até hoje não lembro qual que é o jeito certo. Da Elizabeth Holmes, que ela criou um equipamento que prometia fazer mais de 100 exames em uma gota de sangue. Aí depois mudou para poucas gotas de sangue e, no final das contas, era uma fraude. Foi uma grande fraude. Ela já foi, inclusive, a última decisão judicial era de prisão mesmo, não tinha mais recurso. Elizabeth Holmes, ela foi um ícone do Vale do Silício durante um tempo. Ela se vestia igual o Steve Jobs, que era o grande ídolo dela. Ela engrossava a voz. Tem uma série muito boa que eu indico, chamada The Dropout. muito boa de 2022. Inclusive, foi premiada essa série. Tem lá no Disney Plus, uma série maravilhosa. Eu já assisti ela mais de uma vez, que fala sobre a história da Teranos, como que a fraude se formou. Mas tudo bem, a Teranos não era a realidade, mas aqui em Goiânia, nós temos, aqui no Brasil, nós temos um equipamento que faz exames com poucos, com pouca quantidade. Não é 150 sem exames, mas é alguns. Já é uma realidade. O laboratório hoje, os laboratórios já estão mobilizados para discutir a questão dos testes de farmácia. Até onde isso vai impactar ou não o meu negócio, seja ele positivamente ou negativamente. Então, eu estava fazendo, recente também, um planejamento estratégico e uma clínica de psicologia. Qual que é a ameaça do produto substituto? E tem um outro item na análise, nas cinco forças de Porter, que é, qual a ameaça de novos entrantes? não é só o novo, tem o produto, o produto. Mas quem são os novos entrantes? Então, quando eu vejo, por exemplo, se eu não me engano, a Vivo, criou um produto de saúde, é um novo entrante no mercado que não estava aqui. Não estava aqui. A Camila Farana investiu na Tem Saúde, que é também uma empresa na área de acesso, de saúde acessível. Então, olha as ameaças que eu tenho dentro do meu negócio. produtos que me substituem até a telemedicina pode ser uma ameaça, mas pode ser uma oportunidade. Eu acho que as clínicas físicas ainda não estão enxergando como oportunidade. Eu acho que é uma bobeira, porque o paciente não tem disponibilidade mais de ficar saindo todo dia de casa. Eu acho que essa questão do especialista, mesmo que seja a clínica física, vamos supor assim, eu tenho uma clínica pequena e eu não tenho todas as áreas de especialista. Aí ele precisa, por exemplo, de uma consulta com o neuro e a pessoa quer ir lá, por que não ter uma sala própria com alguém que vai ajudar a fazer os exames físicos ali da pessoa, ou um médico, ou um técnico que vai assim, vamos supor que é ortopedia, vamos ver qual é a quantidade, a amplitude de movimento do braço e a pessoa só vai dando os dados para o especialista, então um profissional que, falando de valor, é ruim, mas é isso mesmo, um pouco mais barato porque tem uma menor quantidade de especialização que pode acompanhar ali um técnico, alguma pessoa da área de enfermagem ou fisioterapeuta, onde tem um médico super especialista do outro lado da tela, mestrado e doutorado, só em ombro, só em mão, só em joelho, que vai ajudar ali e fala, me fala como é que está isso, como é que está a tonicidade muscular, como é que está, não sei o que, e vai dando as informações e isso pode ser um ramo gigante de áreas de especialista que eles possam ter contato, né? Sim. É uma clínica pequena que consegue oferecer todos os melhores especialistas do Brasil através de um profissional que vai auxiliar ali na teleconsulta. Exatamente. É claro que a gente não vai entrar aqui na questão do... É, porque senão a gente vai. É, se é legal ou não, se é certo ou não, mas isso que você falou é importante, eu posso ter um médico especialista que às vezes não tem aqui nessa cidade do interior, por exemplo, mas eu tenho uma equipe preparada ali para fazer o primeiro diagnóstico, a triagem, o atendimento e sim por um médico, às vezes não, às vezes um clínico geral, às vezes até um cardiologista, mas você tem essa visão mais ampla da saúde, né? Muita gente reclama, ah, vai ter médico demais, eu acho que vai faltar médico ainda para o modelo de saúde que a gente está vindo, que está vindo por aí. É claro que, não vou ficar aqui tentando prever o futuro, mas você já pensou que a sua família poderia ter um médico particular? Você continuaria indo no seu médico normal pelo plano de saúde ou pagando do próprio bolso, mas a sua família tem uma equipe médica que administra a família de todo mundo, ou seja, o tradicional médico da família. Médico da família, que lá fora funciona super bem e no Brasil ainda temos uns entraves, né? Em relação a isso. Sim, porque nós já temos alguns planos de saúde, inclusive aqui em Goiânia, mas os maiores estão em São Paulo e Belo Horizonte e Rio, que tem aquele modelo da atenção primária básica, que você resolve tudo ali dentro do ecossistema do plano e você só usa a alta complexidade depois que você passou por esse médico, né? Minha mãe, quando ela morava em Belo Horizonte, ela tinha um plano, assim, da maior operadora de lá. Hoje, em Goiânia, nós temos um plano sendo comercializado. A operadora que eu visitei em São Paulo ano passado tinha esse modelo de atenção primária básica e a operadora jogava para os prestadores a alta complexidade, o pronto-socorro, uma ressonância magnética, uma tomografia, uma cirurgia, um diagnóstico maior envolvendo uma equipe maior. Isso é uma realidade e vai precisar. Você vai ter um médico ou você vai contratar uma empresa médica para administrar a sua família, a parte do plano de saúde. É uma linha que eu já tenho conversado com muitas pessoas e não sou apenas eu que imagina que isso vai acontecer. é claro que é uma previsão. Mas, gente, 25% da população, gente, 25% da população brasileira tem acesso a um plano de saúde privado, que dá mais ou menos ali 51 milhões, 300 mil. Até consultei esses dias os dados da INS do segundo trimestre, 25% da população apenas tem esse acesso. Já foi mais, já foi menos. Não, se foi mais, eu não lembro, mas já foi menos. Na pandemia, já era menor. Então, esse percentual, eu cheguei a fazer estatística disso publicado no meu blog de 23%. Então, teve também uma distorção do número de brasileiros ali no censo feito em 2022, que não foi lá muito bem feito, parece, né? É de perderam aí 15 milhões de brasileiros, a gente não sabe como, mas esse percentual, gente, 25%. Então, muita gente no Brasil não está acessando saúde. O SUS não dá conta de absorver esses três quartos de população. Então, a gente tem um desafio muito grande de entregar a saúde para mais pessoas. Então, de novo, voltando ao assunto, produto, substituto, novos entrantes. Isso vai acontecer. Isso vai matar o seu negócio. As cinco forças de Potter pensam nessa questão do o que pode me substituir, é isso? Sim. O que está entrando de novo? Sim. Qual que é a concorrência que eu tenho? Qual que é o poder de barganha dos meus fornecedores e qual que é o poder de barganha do meu comprador? Vou te dar dois exemplos para exemplificar. Fornecedor, por exemplo, hoje no mercado de laboratório, nós temos os apoios laboratoriais, que são os laboratórios em que os laboratórios menores terceirizam uma parte de seus exames. Então, eu tenho um laboratório aqui, uma cidade a 20 quilômetros de Goiânia. Não compensa para mim ter equipamento para fazer vários exames. Então, eu vou terceirizar aqueles. É uma prática normal, existem empresas nacionais que fazem esse trabalho, inclusive eu trabalhei em uma delas, que era o maior apoio, e hoje eu não sei se já perdeu para o concorrente a posição ali, mas os dois brigam ali pela liderança do mercado. E são poucos apoios, eu não tenho hoje uma opção de apoio muito grande, são poucos laboratórios. E os laboratórios é o seguinte, está com fatura atrasada, então eu não vou pegar mais exame. Ele pode fazer isso. Então, o meu fornecedor, por serem poucos, ele tem um poder de barganha em cima de mim muito maior do que o outro, do que eu tenho com ele. Isso dificulta o relacionamento. E quando eu falo do poder de barganha do comprador, é o seguinte, eu, Luiz, quando eu preciso fazer um medicamento manipulado, eu já tenho no meu celular aqui, cinco, seis farmácias de manipulação, mando a receita do médico, recebo os orçamentos, eu pego mais barato e se eu quiser, eu ainda posso mandar para a minha farmácia favorita. Olha, achei mais barato esse daqui, você vai cobrir? Ela tem o controle sobre se eu vou ou não fazer ali? Às vezes ela não tem, porque é um mercado que está posicionado por preço. Laboratório, eu brinco, que é um mercado posicionado por preço, ponto final. Quem tem dinheiro, quem são das famílias ricas, tem plano de saúde. Não vai pagar para fazer um hemograma, para fazer uma glicemia, para fazer ali hormônios, um TSH, T4 livre, não vai pagar, vai fazer pelo plano. Ou vai ter o maior plano de saúde, ou vai ter aqueles planos nacionais, ou vai ter o plano ligado ao governo, que é o que a gente tem aqui em Goiás, um exemplo. Em Vasco, por exemplo. Isso, isso. O laboratório, quem paga particular é quem não tem plano de saúde. Então, o laboratório, ele é um tipo de produto que é posicionado por preço, e ponto final. Quem não tem credenciamento com os convênios, está brigando pelo paciente particular. Tem muito, tem, mas entende a diferença do poder de barganha do comprador? E aí, acaba que você tem que ter uma experiência melhor para o seu consumidor, tem que conseguir treinar o seu time para acolher ele, para ele confiar, fazer com você, e às vezes não se preocupar em pagar 30 reais mais caro, 15, 10 reais mais caro. Nós já vimos com os nossos clientes que são laboratórios que o paciente conseguiu 10 reais mais barato. E ele foi. E o consumidor, muitas vezes, não sabe se tem qualidade ou não tem, não sabe o que cobrar de um laboratório. eu cobro que se ele tem PALC, se ele tem ISO 9001, se ele tem as certificações... Nem sabe o consumidor, infelizmente, não é à toa que nós temos constantes casos de erros médicos, erros de procedimentos estéticos, mas olha o poder de barganha, olha como a gente tem que entender esse poder de barganha do consumidor para justamente você tentar criar diferenciais competitivos para que ele não leve em consideração apenas o preço na hora de te escolher. E eu tenho os fornecedores que também exercem o poder em cima de mim. Então, se eu não pagar o boleto do laboratório de apoio, ele corta meu acesso. Às vezes, o meu cliente que compra serviço de saúde, ele atrasa meu pagamento e não me paga juros. É comum receber do plano de saúde atrasado, receber de algum contratante atrasado, mas na hora do fornecedor de reagente, de insumos, de luva, ele cobra juros se eu não pagar ele em dia. Então, eu tenho que entender este cenário. E aí, as cinco forças de Porter, lembrando, poder de barganha dos fornecedores, dos compradores, a concorrência, novos entrantes e produtos substitutos. Então, se nós fôssemos fazer essas cinco forças de Porter no mercado de videolocadoras, naquela época lá, daquela história que eu acho até chata as pessoas ficarem remoendo ela, a Blockbuster podia ter comprado a Netflix. Será que se estivesse na mão dos caras da Blockbuster, eles vinha a entender, né? Será que se a Yahoo... Será que se a Yahoo tivesse comprado o Google, se eu não me engano, por cinco milhões de dólares, lá em 98, quando o Sergey e o Larry Page não queriam mexer com aquilo, ia dar muito trabalho e tudo. Será que a Yahoo conseguiria transformar o Google no que ele é hoje? Então, é muito leviando você achar que as coisas são assim. Mas, naquela época, eles não acreditavam que o conteúdo ia para a internet. Sim. Não, não tem internet para isso ainda, não. As pessoas querem alugar, elas gostam de ir na Blockbuster, lá, comprar o pacote pipoca, ter aquela experiência de loja. Ninguém acreditou. A Kodak não acreditou na câmera digital, né? Recentemente, eu vi um filme que eu não tinha visto na época, que era o do Blackberry. Você assistiu o filme? Maravilhoso, muito bom, boas atuações no filme. Acho que o filme não foi muito... É, porque filmes de empresas normalmente raramente são, né? Tirando O Lobo de Wall Street, eu não estou lembrando de outro filme que foi premiado. Acho que o segundo filme do Jobs também chegou a ter ali um tipo de renome, assim, de ser reconhecido, se não me engano, até entrou em algumas categorias, que é o com Michael Fassbender, não é o com Ashton Kutcher. Então, assim, a Blockbuster, não, a Blackberry não acreditava quando o... Inclusive no filme, não querendo dar spoiler, mas todo mundo conhece a história, né? Tem a cena dos funcionários da Blackberry assistindo aquele icônico vídeo do Steve Jobs fazendo a apresentação do iPhone. E o fundador da empresa, o cara lá, não acreditava, não, as pessoas querem botão, gostam do barulhinho. Eu já tive um Blackberry na empresa que eu trabalhei. Tinha o barulhinho nos botõezinhos, e as pessoas, não, elas gostam de botões. Então, olha o tanto que as empresas não enxergam produtos que possam substituir. E, às vezes, uma empresinha com quatro pessoas consegue criar uma solução que muda todo o jogo. E é o que nós estamos vendo na saúde. 2015, por exemplo, clínica popular, eu lembro, não, estranho, vai pegar. Aí veio doutor consulta lá em São Paulo, e aí todo mundo começou a copiar o modelo do doutor consulta. Aqui em Goiânia, nós temos duas redes de clínica que são modelos também que são muito parecidos com o doutor consulta. Lá em São Paulo é doutor consulta em todo canto, quando você vai lá você vê, e tem as outras marcas que vieram. Como é que funciona o doutor consulta para quem está assistindo? O doutor consulta, eles começaram lá em São Paulo, eu acompanho muito o case deles. Eles começaram numa favela, montando uma clínica, num modelo de clínica acessível, consulta barata, trazendo médicos de grandes centros, Einstein, Sírio-Libanês, e eles validaram um modelo, é claro que tinham grandes nomes investindo ali, como Jorge Paulo Lema e tudo mais, e eles montaram um modelo de saúde mais barato. E o negócio deu certo depois de muita luta, muita batalha, e começou a escalar. Consultas baratas, peraí, a fila do SUS é muito grande, peraí, a maioria das pessoas não conseguem acessar um médico, se for esperar um especialista pelo SUS, os exames diagnósticos, talvez a doença até piorou. Então vamos criar um serviço mais barato, low cost, como estão dizendo agora, seguindo aquele modelo da aviação, low cost, low fare, que são companhias aéreas com modelos de mais barato, sem serviço de bordo, bilhete online, modelo de aeronaves padronizados, eles tentaram trazer, eu não sei se foi inspirado, mas fizeram a mesma coisa na saúde. Uma clínica ok, não tem luxo, não tem maquininha de água com gás e cappuccino, uma estrutura básica, bons médicos, preço acessível, margem de lucro apertada, mas ganhando no volume. E o doutor consulta entrou no play de telemedicina na pandemia. Eles hoje têm todas as especialidades disponíveis, não sei se todas exatamente, mas a grande maioria online e nas clínicas. E aí eles expandiram para, se não me engano, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nesse modelo de clínica popular. A clínica é toda padronizada, ela tem um processo, o paciente entra em uma triagem, vai no médico, aí volta para conversar com alguém para fazer orçamento dos exames, ele coleta os exames lá, faz alguns exames de imagem lá. Os exames que não tem lá, eles mandam para outras clínicas, tipo tomografia, ressonância, não me engano, o doutor consulta já tem nas próprias clínicas, mas as outras clínicas seguem esse modelo até hoje, mandam para as outras clínicas. Pequenas cirurgias, eles já conseguiram colocar dentro também das clínicas, então tirar uma verruga, fazer uma vasectomia, fazer uma catarata, já tem um cálculo de custo que você consegue fazer uma cirurgia mais barato, aí vieram outros players vendendo financiamento de cirurgia, hoje também já tem vários no mercado, então o mercado vai se adaptando para isso. E lá atrás, eu lembro que muitas pessoas não acreditavam nesse modelo, eu era uma delas, eu não acreditava. E aí eu vi, falei, poxa, esse negócio vai crescer. cresceu um negócio que até hoje existe, aí novos entrantes, aí eu sou dono de agronegócio, vou abrir uma clínica popular, eu sou empresário da área de comunicação, vou abrir uma clínica popular. Aconteceu isso aqui em Goiânia, algumas clínicas sobreviveram, outras não sobreviveram, por quê? Porque o mercado tem essas transformações. É por isso que aquele conceito de MVP, ele é muito interessante, e a melhor exemplificação do modelo de MVP, do livro lá, Startup Enxuta, é o exemplo do carro. Para que eu vou começar? Eu quero montar um carro. Por que eu vou montar o carro primeiro? Não, começo com um patinete, não, começo com um skate, porque eu não tenho experiência, nem tecnologia, talvez nem dinheiro para fazer o carro primeiro. Então, eu vou lá, monto um skate, a maioria vai detestar, mas uma pequena parcela de pessoas vai amar aquele produto. vira o skate. Aí alguns começam, nossa, mas eu não consigo equilibrar, às vezes alguém esbarra em mim, eu quase caio, vira o patinete. Ah, mas eu queria um pouquinho mais de velocidade. Aí virou a bicicleta. Mas eu não queria chegar suado no trabalho, virou a moto. Agora eu quero mais segurança, conforto, eu quero ar-condicionado, eu quero carregar mais uma pessoa e poder conversar com ela. Virou o carro. Então, olha a evolução que eu passei. Se eu quiser pegar um produto e montar ele direto, provavelmente outras empresas têm dinheiro e capacidade de trazer e fazer mais rápido. Sim, certeza. Então, eu tenho que seguir uma jornada e o planejamento estratégico ajuda sim nessa jornada também. Então, nós falamos das cinco forças de Porter, né? Eu quero dar um passo atrás. Nós falamos já de uma das ferramentas, mas eu quero saber se eu quero começar hoje, por onde que eu começo? Você fala o planejamento estratégico? Eu quero começar hoje um planejamento estratégico. Eu sou cirurgia dentista, atendo um consultório, quero começar hoje. Eu tenho que fazer primeiro um diagnóstico da minha situação atual, igual você falou antes, logo no início, faz um diagnóstico ali, ver a realidade, ver onde que eu quero chegar, mas como que eu faço isso na prática, sabe? Porque eu fico assim, para mim, fica muito nublado. Eu tenho que fazer um planejamento estratégico. Eu gostei muito dessa parte das cinco forças, que é eu analisar, ter uma percepção do mercado. Sim. Mas por onde que eu começo? Legal. Excelente pergunta que você fez. Excelente pergunta, porque é o que nós estamos tratando na campanha, né? A gente ouve tanto falar disso, planejamento estratégico, planejamento, né? Que merda que é essa, né? Desculpa o palavrão. Pode falar palavrão? Pode. Pode, né? Pode falar. Então, beleza. Então, não precisa cortar isso não. Então, o que é isso? O que é planejamento estratégico? Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente antes de fazer o planejamento estratégico é onde eu quero chegar. O que eu quero ser? De repente, hoje, a Rafa, dentista, está aqui na salinha dela trabalhando, mas daqui a cinco anos eu quero ter uma clínica maior, com cinco salas, com outros dentistas atendendo aqui, seguindo a minha forma de trabalho, a forma que eu acredito. Então, eu preciso, primeiro, levantar recurso, eu preciso ter expertise para isso, eu preciso formar outros profissionais, eu preciso me capitalizar para trazer uma estrutura, escolher um local para isso, entender onde vai ser a tendência daqui a cinco anos em Goiânia, né? Então, talvez, vai ser ali, indo para o Senador Canedo, ali, naqueles condomínios ali, vai ser melhor do que montar aqui em Goiânia. Então, como é que vai estar o mercado daqui a cinco anos? Então, eu preciso, primeiro, saber onde eu quero chegar. Onde? Segundo, eu posso montar o planejamento estratégico eu mesmo, ou eu posso contratar uma empresa para fazer para mim. aí tem a minha empresa que é comerciária, tem várias outras consultorias que fazem isso. Mas a primeira coisa, onde você quer chegar? Se você não tem isso claro, você vai perder tempo para fazer emprejamento estratégico. Porque eu não sei onde eu quero chegar, não sei nem se eu quero continuar na minha profissão, eu acho que você tem que ter uma autoanálise primeiro, né? Mas tem uma ferramenta que é muito boa, que pode te ajudar até a descobrir onde você quer chegar. nós temos uma análise SWOT, matriz SWOT, tão famosa, análise SWOT, fofa no português, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Inclusive, uma ferramenta que você não usa apenas para fazer planejamento estratégico. Ah, eu quero comprar um celular novo, vou fazer uma análise SWOT celular novo. Forças, eu tenho dinheiro para comprar um celular novo, hoje eu uso o celular muito para trabalho, rede social, editar pequenos vídeos, fraquezas. bom, eu tenho dinheiro, mas se eu comprar o celular à vista, eu fico descapitalizado, né? Oportunidades, o mercado agora tem várias oportunidades, eu compro o iPhone até de 21 vezes sem juros, eu compro o Samsung Galaxy, dado mais top também, financiando. Ameaças, ah, já está perto de entrar um modelo novo de iPhone, então esse iPhone não vai valer, então vou esperar três meses. Ameaça de, não, eu vou comprar ele, mas eu vou ter que ficar três anos no meio do caminho, pode aparecer outros celulares que já editam vídeo com inteligência artificial sem eu ter que ficar reassistindo o vídeo, a inteligência artificial faz os ajustes, então a análise SWOT eu posso usar ela para tudo. Ah, eu quero continuar na minha carreira como dentista? Então, peraí, quais são as forças que eu tenho hoje? Eu sou muito bom no que eu faço, tenho clientes fiéis, entrego o resultado, consigo resolver muitos retrabalhos que chegam, que é uma reclamação dos dentistas hoje, tem que fazer muito retrabalho, mas quais são as minhas fraquezas? eu sinto que o ticket médio está caindo muito e minha margem de lucro está caindo cada vez mais, a minha localização não é boa, vou ter que arrumar uma localização melhor, mas meu custo vai aumentar demais, oportunidades do mercado, olha, o mercado está com muita oportunidade em harmonização facial, não, já tem gente mais que faz harmonização facial, vou voltar para ser o clínico, então eu vou investir nisso, vou fazer curso, oportunidade, tem diversos cursos novos no mercado, eu tenho um mercado para crescer fora de Goiânia, eu tenho um telemercado, não estou só dando um exemplo aqui, mas as ameaças que eu tenho, está formando muito dentista, dentista já está capilarizado em tudo quanto é lugar, a vigilância sanitária cada vez está exigindo mais, eu tenho que investir mais dinheiro para manter meu consultório, então análise SWOT, eu posso analisar várias coisas da minha vida, da minha carreira, uma decisão que eu tenho que tomar lá no meu departamento na empresa, que não envolve a empresa inteira, só o meu departamento e é uma ferramenta que a gente usa para fazer o planejamento estratégico, porque eu vou analisar as minhas forças no que eu sou bom e no que eu sou fraco, então no lado esquerdo da análise SWOT eu estou analisando ambiente interno, quando eu trago oportunidades e ameaças eu estou analisando o ambiente externo, então eu tenho que levar em consideração legislação, tributação, eu tenho que levar em consideração o que o mercado tem de possibilidades hoje, a telemedicina pode ser uma oportunidade, abrir mais clínicas pode ser uma oportunidade no momento que o preço dos aluguéis estão despencando e tem crédito a juros baixos no mercado, outra ameaça que muita gente coloca, concorrência de preços, é uma ameaça, porque na odontologia hoje a concorrência de preços são muito grandes, principalmente nas grandes redes. A gente pensa em uma clínica que a gente fala popular, onde tem mais profissionais, trabalha com mais volume, uma margem de custo, uma margem mais apertada, realmente tem essa questão. Luiz, quais são as fases, não sei se dá para sintetizar, mas quais são as fases de um planejamento estratégico? Legal, excelente pergunta, eu coloco quatro fases na nossa metodologia de trabalho, que não é própria, a gente praticamente pegou o que já tem no mercado, eu pessoalmente, eu até ia trazer o livro, eu confesso que eu até esqueci, eu sigo a metodologia do BSC, Balance and Scorecard, que é do icônico livro Mapas Estratégicos de Kaplan e Norton, é a base hoje de planejamento estratégico de muitas empresas, por quê? Porque eu faço o planejamento estratégico e monto em uma única página ali o que é o objetivo da empresa, e o BSC, ele trabalha em quatro perspectivas, eu tenho que gerar ações e tenho que levantar informações e tenho que gerar indicadores do ponto de vista do financeiro, ponto de vista financeiro, ponto de vista do cliente, que aí cliente aqui entra cliente mercado, relacionamento com mercado, eu tenho os processos internos e eu tenho aprendizado e crescimento, que aí está ligado a pessoas. Então, primeiro, eu levanto informações? Eu levanto informações, primeiro eu tenho que entender onde eu quero chegar, essa é a fase inicial. E onde que eu estou, né? Onde que eu estou? Segundo, eu tenho que entender onde eu quero chegar, eu sei onde eu estou, mas eu quero, a minha meta é essa, e quem define a meta, a gente é o dono da empresa, ponto final, acabou. Tem esse negócio de, ah, é o gestor que lida e tudo, não, é os donos, acionistas, sócios, investidores, é eles que sabem o que eles querem com a empresa, a primeira fase é essa. Segunda fase, eu vou começar a levantar, analisar o cenário que eu estou, dentro e fora da empresa. E aí eu posso fazer isso, primeiro só os diretores e os donos, depois fazer uma segunda etapa com as lideranças e pessoas estratégicas. Na terceira, eu vou montar o planejamento estratégico, vou fazer esse mapa estratégico, então, lá no mapa vai ter muito claro, na perspectiva financeira, precisamos aumentar a margem de lucro em tantos por cento, precisamos que o faturamento ano que vem a gente seja X, precisamos ter crédito, conseguir captar um investimento do mercado para fazer ampliação, precisamos ter um caixa de X valor todo mês para não operar sempre no zero a zero, tudo que eu recebo, eu uso para pagar. Aí lá na perspectiva financeira, melhorar o NPS do meu cliente, que é o indicador de satisfação dele, eu preciso atingir, eu quero atingir mais, aumentar a minha receita do público feminino, eu quero ampliar a receita daquela região. Atender mais clientes particulares do que por plano. Particulares do que por plano. E aí depois eu vou criar as ações. Então, eu vou entender onde eu quero chegar, eu vou fazer a análise dos cenários, aplicando as ferramentas, eu vou montar o planejamento estratégico, e aí essa técnica do BSC, essa forma de trabalhar, ela é muito eficiente, é o que a gente trata lá na consultoria. Eu sei que é complexo, para quem está vendo aqui, lá na nossa campanha, a gente está trazendo de uma forma mais acessível, essa comunicação, mas é complexo mesmo, porque a gente está falando do futuro de uma empresa, gente. De uma empresa que muitas vezes, tem igual o cliente meu, 80 funcionários, 80 famílias, que dependem dali, para tirar o sustento. Então, é uma ferramenta séria, não é simplesmente, eu chegar para uma empresa e falar, você vai dobrar seu faturamento agora, você vai triplicar seu faturamento, é mais profundo do que isso, empresa. Empresa não é fórmula de bolo pronta, a empresa é um processo orgânico, a empresa não tem vida própria, ela é orgânica, ela depende de muitas coisas. Então, eu tenho que montar esse planejamento estratégico, eu tenho que usar boas ferramentas. Tem gente hoje que questiona o BSC, que questiona sobre trazer, faz com IA e tudo, eu acho que não tem problema nenhum. Mas, gente, vamos fazer o básico bem feito? Será que a gente está fazendo o básico bem feito? Eu ouvi de um grande executivo de saúde, ele falando uma coisa que me pegou muito, ele falou, gente, uma coisa que eu aprendi nesses mais de 25 anos que eu estou trabalhando como executivo é, fidelidade ao método. Gente, o método está aqui, o método te entrega. Não é o método que vai ver se a empresa sobreviver ou não, é como que você vai agir diante das informações que você captou. É tão simples quanto isso. Então, se eu identifiquei lá no meu planejamento estratégico que uma empresa não tem caixa, eu tenho que criar ações para gerar caixa, eu tenho que buscar novos clientes, eu tenho que abrir novos modelos de negócio, por exemplo, laboratório, que é o tipo de empresa que eu mais trabalhei na minha vida. E laboratório agora começa, correr atrás do cliente particular, ele fecha parceria com as empresas, faz exame ocupacional para as empresas, faz exame com desconto para quem tem um plano funerário, para quem tem uma proteção veicular, para quem tem um seguro, ele visita os médicos para falar, olha, meu exame é confiável, é mesmo, posso indicar o paciente para você? Eu não vou precisar refazer o exame? Não, doutor, não precisa, pode confiar no nosso exame. Então, eu tenho que mobilizar, então, para capitalizar o financeiro, não é só melhorar a gestão financeira, eu preciso trazer mais receita. A gente pega, então, um objetivo geral, e dele cria tarefas para atingir, né? Exatamente. Então, a gente sabe onde que a gente está, onde que a gente quer chegar, as áreas que a gente precisa atuar, pessoal, profissional, dentro da empresa, financeiro, marketing, e tudo, né? E a gente vai criando sub-ações, pequenas metinhas para viabilizar aquilo. Eu não posso só chegar e falar assim, ah, eu quero aumentar meu caixa em 20%, mas como, né? Como? Como você vai fazer? Por isso que a segunda etapa é levantar as informações, e a terceira é montar o planejamento estratégico. Aí eu vou montar planos de ação lá dentro. Olha, eu preciso ter caixa. O que que eu preciso fazer para ter caixa? Aí vão de ações. Aumentar a receita de exames que têm alta margem de lucro, né? Então, por exemplo, o laboratório, por exemplo, quais exames dão mais margem de lucro? Exames de genética, os exames, às vezes, de alta complexidade, que são terceirizados, sexagem fetal, que é um exame que já tem a estrutura pronta para fazer, não precisa comprar um carro para fazer coleta domiciliar, mas nós temos a domiciliar também com uma oportunidade. Ah, agora eu quero, então, eu sou dentista, quero começar a fazer ações nas escolas para trazer mais clientes. Beleza, é uma ação que você pode fazer. Olha, eu preciso reduzir o custo da empresa hoje em 5%, porque o custo está muito alto, e, sei lá, 40% do meu custo hoje é isso. Olha, eu tenho 80% do meu faturamento na mão de um único, de uma única fonte de receita, eu preciso diversificar isso. Eu tenho cliente meu nessa situação, e eu tenho cliente meu hoje que cada modelo de negócio que ele tem é 20%, então ele tem 5 modelos de negócio, 20%, se ele perder um modelo ali, ele continua tranquilo, e esse modelo que a gente acha que a gente vai perder primeiro lá, é o modelo que menos dá lucro, talvez esteja até dando prejuízo, nesse ano que teve um aumento de custo, o aumento de preço nos insumos, a gente acha que está tendo prejuízo, então olha como é que a gente já fez uma análise dos números da empresa, e a gente sabe que, se perder esse cliente aqui, talvez eu até aumento minha margem de lucro, mesmo faturando menos, mas o importante é, identifiquei onde eu quero chegar a fase 1, levantei as informações fase 2, montei o planejamento estratégico fase 3, que é montar o planejamento e as ações, e a quarta etapa é a mais importante de todas, dê um trabalhão danado levantar esses dados, reunir a equipe, talvez reunir com eles em um sábado, reunir à noite, tirar eles da empresa, tirar a gente até de outras cidades para vir para cá, se esse planejamento não for acompanhado. Então a quarta seria o acompanhamento do planejamento? Sim. Nós temos uma meta que é, eu preciso que a empresa comece a montar um caixa, então eu defini lá 20 ações, cada uma com um dono, e ações tem que ter dono, tem que ter dono, tem que ter o 5W2H, aquela ferramenta que a gente usa tradicional, tem que ter quem, quando, por quê, como, quanto vai custar. Beleza, das 20 ações, daqui a 3 meses nós fizemos uma reunião de acompanhamento, peraí, dessas 20 ações, somente 5 estão dando resultado, e um resultado bom, então eu posso simplesmente chegar e falar, quer saber, vamos pegar as outras 15 e vamos colocá-la em stand-by, vamos focar toda a energia nessa 5? Vamos. Aí dá 5, daqui 6 meses, uma se mostrou que não dá mais lucro, então vamos trazer outra de volta para testar, mas esse acompanhamento, eu estou dando esse exemplo aqui de 3 em 3 meses, mas o importante é que ele seja feito mensal. Ah, Luiz, tem que ser mensal com todo mundo? Não. Mas eu vou ter os indicadores que vão me dizer se está funcionando ou não, por exemplo, caixa, então o financeiro todo mês vai gerar um indicador, gente, primeiro mês é pôr o planejamento estratégico, caixa é zero, segundo mês, caixa é zero, terceiro mês, caixa é zero. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, então está sendo feito um acompanhamento, você pode montar internamente um comitê dentro da sua empresa, para tratar isso mensalmente, ou então, por exemplo, mensalmente vão ser quatro pessoas que vão acompanhar, no entanto, a equipe inteira vai se reunir a cada três meses, não tem problema, mas Luiz, como é que eu faço isso em um consultório pequeno? É você sozinho que vai fazer isso. Para isso, você precisa ter as informações do seu negócio, por isso que a gente sempre indica, use um software, saiba quanto que tem os custos todo mês, muito bem planilhado, as despesas, as despesas, as receitas que entram, então, por exemplo, a odontologia, vamos supor que hoje é dia 31 do mês, eu fui lá e fechei um tratamento de 40 mil, só que não vai entrar 40 mil nesse mês, vai começar a entrar no mês que vem, porque o paciente vai ter dois meses de tratamento, e ele combinou comigo, cada vez que ele vinha aqui, ele vai dar um pouco, tem que controlar isso, então você vendeu 40 mil, mas não é 40 mil dentro do seu consultório, você vai receber isso, em um determinado período de tempo, ou então o paciente parcelou no cartão de crédito, e você optou por não adiantar da maquininha, eu quero receber todo mês, ele parcelou de seis vezes, eu quero receber lá todo mês, 40 mil dividido por seis, então eu tenho que ter tudo isso, então para você acompanhar o seu planejamento estratégico, você tem que ter os dados do seu negócio, porque uma empresa grande tem departamentos e pessoas, agora um consultório, uma pessoa que trabalha, às vezes nem tem seu próprio consultório, trabalha em outros consultórios, tem que ter esses números, olha, quanto que eu recebo trabalhando naquele consultório, quanto que eu trabalho, qual que é o nível de tempo que eu invisto aqui, trabalhando nessa clínica. A quantidade de despesa que eu tenho, tanto de material, quanto de porcentagem, que às vezes fica para a clínica, protético, tantas coisas, refação de trabalho, porque às vezes a gente não conta, não conta, e não faz aquela conta tipo assim, hoje, vamos supor, a despesa do meu consultório é 30 mil, 30 mil, 30, 40% é laboratório, 15% é fornecedor, tantos porcentos são custos com funcionário, aluguel, água, energia, internet, quem tem essa planilha? Eu desafio perguntar, quem é, tem uma empresa, uma clínica, que tem esses dados muito bem calculados, não é todo mundo, lá na nossa consultoria, a gente faz esse trabalho, então, se eu não tenho isso, como é que eu quero acompanhar o meu trabalho? Fazer um planejamento estratégico sem saber, e outro problema que as empresas têm, eu até já citei, vou citar de novo, precificação do serviço, eu vendo um procedimento de 5 mil reais, eu já vi casos de dentista que tem lucro de 100 reais, se o paciente precisar voltar, que é uma coisa que vai acontecer mais vezes, já comeu a hora clínica dele, e ele já não tem, ele tá tendo prejuízo. E aí tem paixão que também tem o combustível dele, que ele tem que ir lá, o tempo dele, que normalmente não tá computado, né? E uma coisa que acontece muito hoje na saúde, que é uma, eu sou muito crítico quanto a isso, é, o profissional de saúde hoje, ele é muito bombardeado, né? Porque o profissional de saúde recebia, o representante da indústria farmacêutica, o dentista, o pessoal lá do creme dental, das escovas, do fio dental, o médico recebe a indústria farmacêutica, e hoje o profissional de saúde tem que receber o pessoal dos sistemas, o pessoal do banco de investimentos, o pessoal que vende consórcio, todo mundo quer um profissional de saúde, né? Quer ele como cliente, comum, é normal, e não tem crime nenhum nisso. Só que o profissional de saúde, ele tá sendo bombardeado do tipo, dobre o faturamento do seu consultório, aumente a previsibilidade do seu consultório com o marketing digital. Só que o que adianta o cara fazer anúncios agressivos, colocar grana, se ele tem prejuízo no procedimento dele? Não faz sentido você investir em marketing sem saber quanto que você custa. Às vezes você está comprando uma dívida e você não sabe, porque tem que pagar lá o Meta, tem que pagar o Google Ads, tem que pagar a agência que faz o seu trabalho, só que você não tem lucro. Então você está aumentando o seu prejuízo. Tem que dar um passo para trás, verificar a margem dos seus produtos, até quando a gente vai fazer planejamento estratégico de rede social para a área da saúde, não é uma coisa que a gente divulga que faz nem nada disso, mas como a boa de empresa, às vezes a gente faz algumas coisas assim. E eu fico muito nessa parte estratégica, né? E aí é uma das coisas que eu falo para o profissional que às vezes ele é mais generalista. Vamos pensar, por exemplo, um geriatra, vamos pensar um oftalmologista, aí ele fala, ah, eu não sei o que eu vou trabalhar na minha rede. Aí a minha pergunta começa, o que é que te dá mais dinheiro? O que é que te dá mais retorno com menor quantidade de peso? Ah, é a cirurgia, vamos supor que é a cirurgia refrativa. Porque é aquela cirurgia que é meio que enquadrada como estética, e o custo dela é muito bom, a pessoa está ansiosa por isso, por tirar os óculos, por todas essas coisas. Enfim, é a cirurgia refrativa. Então, gente, dentro da nossa estratégia, vamos fazer um foco maior na cirurgia refrativa. Então, depoimentos de clientes sobre cirurgia refrativa, vamos fazer como é, como é o pós-operatório, o que a gente trabalhar em cima disso. A gente foca, vamos supor que vai ser quatro postagens por semana, uma por semana de alguma outra doença, ou algum outro tipo de tratamento, e o resto, foca naquilo que você quer vender. E aí a gente começa a ver e analisar os dados. Porque se a gente só faz o planejamento, planeja um ano, por exemplo, da rede, ou três meses da rede, você, às vezes, não teve esse retorno. Então, essa questão de a gente planeja o ideal, né? Já fica uma dica para quem planeja em rede. Você planeja três meses, porque... E você revê mensalmente. Planeja cada três meses e revê mensalmente. Porque, às vezes, as coisas mudam de um mês para o outro muito rápido. Sim. E aí, ou às vezes, você olha e fala, cirurgia refrativa agora, o preço da máquina, que você tem que pagar o aluguel lá para o hospital da máquina, não está compensando. Então, a gente muda a estratégia. Sim. Então, essa questão aí. E, Luiz, antes da gente ir para o nosso mito e verdade, eu gostaria de saber se o que você acha que é essencial, que você fala, Rafa, para uma pessoa começar um planejamento estratégico na área da saúde, o essencial é? Dois. Posso colocar dois itens? Pode colocar. Que eu acho que eles têm a mesma importância, né? E são itens até que eu já falei. Primeiro, ter os dados do seu negócio, ter os números. Se você está fazendo planejamento de vida pessoal, você saber quanto que você ganha, quanto que você gasta, quanto que sobra ou não sobra no final do mês, dentro do seu casamento também, com o companheiro ou com a companheira, você tem que ter as informações. Quanto que eu vendo, quanto que eu faturo, quanto que entra por mês, quanto que sai por mês. eu tenho dependência de um fornecedor, eu tenho muito do meu gasto num item só, então, eu tenho que saber os números do meu negócio. E segundo, pessoas. Porque são as pessoas que vão construir esse planejamento estratégico, é as pessoas que trazem sua experiência pessoal, são as pessoas que trazem uma visão do seu negócio e podem ser pessoas de dentro ou de fora do seu negócio. Então, você contrata, por exemplo, a Comerciária, que é a minha empresa, para fazer seu planejamento estratégico, você está investindo em pessoas. Você não está investindo na ferramenta que o Luiz usa, o BSC, a 5 Forças de Porter, a Análise Swatch, a Canvas Business Model, a Matriz Swatch Cruzada. Não é 5W2Hs. Você está trazendo uma pessoa, uma equipe, que vai trazer uma visão diferente para o seu negócio de fora. Não, Luiz, minha equipe é que é suficiente e eu mesmo consigo fazer. Envolvam as pessoas. Então, você tem uma clínica lá que atende 10 dentistas, envolva eles também. Você tem uma clínica médica que tem alguns médicos, envolva ele também. Você tem uma clínica grande que é departamentalizada, tem uma pessoa só de financeiro, uma só de faturamento, traz essa equipe para participar também, pessoal do Compras, pessoal de almoxarifado, pessoal que cuida, que gerencia a recepção. Tragam essas pessoas porque elas vão contribuir de forma grande. Luiz, é difícil engajar pessoas para fazer isso. É difícil engajar pessoas para muitas coisas. Então, você tem que investir em treinamento, capacitação, tem que investir num bom recrutamento e seleção, que é uma coisa que a gente tem visto como uma dor muito grande na saúde. Eu vejo cada vez mais a necessidade de profissionalizar o recrutamento e seleção dos colaboradores. Às vezes, é aquele negócio do tipo, coloca a plaquinha aqui na porta da clínica. Cada postagem escrito tem vagas abertas. vagas abertas. Estamos recebendo currículo para recepcionista, para marketing, para atendimento. Então, assim, vai chegar poucos currículos e você, muitas vezes, o que tem acontecido nas clínicas é, ah, vem fazer o teste aqui amanhã. Então, vamos começar a fazer o teste. E aí, como é que é? Agora, contrata uma empresa, traz um RH, um RH que tem ali análise de currículo, análise de perfil. É barato? Não é. mas é um investimento que vale muito a pena. É um investimento que é muito bom e que você acaba tendo um recrutamento profissional. Às vezes, os recrutadores, eles têm acesso a currículos que você, normalmente, divulgando, não tem. Porque, assim, não é uma crítica, tá? Mas vem o currículo. Aí, beleza, você divulga uma vaga lá no seu status do WhatsApp, né? Você precisa de alguém para trabalhar aqui com você no Bode Studio. aí chega seu vizinho e fala, ô, Rafa, não, contrata aqui meu filho, minha sobrinha, ela acabou de fazer 19 anos, menina esforçada. Não tenho dúvida que seja, mas será que é a pessoa certa para o seu negócio? Isso não acontece nem com funções de operação e uma dura realidade do mercado, tá? Não acontece na contratação nem de pessoas estratégicas. Pessoa que vai estar no seu compras, que vai estar atendendo, liderando o atendimento ao seu paciente, cuidando do seu dinheiro e liderando pessoas. Então, são dois itens que não podem faltar no planejamento estratégico. Dados da sua empresa e pessoas, sejam pessoas de dentro ou pessoas de fora. Você pode fazer dos dois jeitos, fica bom da mesma forma o planejamento. Que interessante. Aqui na Bode, no estúdio, nós fizemos, nós sofremos muito com essa questão de pessoas, né? Já tivemos sorte no início, depois a gente teve algumas adaptações. Então, o que a gente arrumou? Um RH, uma pessoa que faz essa parte de processo de seleção, que facilita e poupa muito o nosso tempo, porque já tem um banco de dados já pré-selecionado. E como a nossa área é muito técnica, né? Então, nós estamos falando de câmera, de produção, de coisas que, às vezes, é muito específico. Então, a gente criou um workshop de podcast, um workshop técnico, e a primeira coisa, a gente colocou dois dias, o sábado inteiro. E a primeira coisa do processo, que a gente falou assim, a gente quer saber quem seriam essas pessoas que viriam no workshop, não pagaria nada, mas que daria dois sábados, né? A gente pensando em jovens, então, dois sábados da sua vida para aprender sem ganhar um centavo. Então, isso já foi a primeira etapa do processo de seleção. Muito legal. E ali, a gente começou já a analisar a postura, a gente começou a analisar conhecimento técnico, a gente começou a analisar a conversa enquanto tinha dez pessoas. Então, a gente passava, analisava, via quem prestava atenção, quem anotava, quem não anotava, e ali a gente começou a analisar essa questão, tanto que desses aí, a gente já contratou um. Olha só. E a gente já tem uma perspectiva de outra pessoa para contratar. Então, porque a gente já viu ali, nossa, veio, chegou na hora, veio assim, teve uma postura tal, proativo. Então, a gente começou a analisar porque eram questões mais técnicas, saber um pouco mais de equipamento, um pouco mais de edição. Enfim, então, a gente está trabalhando e sempre é uma experimentação, sempre uma atualização constante. Tem um RH e para essas questões mais técnicas, a gente fez esses dias técnicos e de ensino gratuito. A galera vem, aprende, a gente fica com um banco de dados também de possíveis colaboradores, alguém que a gente liga de última hora, já sabe como é que a gente funciona, como é que operaciona as coisas, enfim. estratégias, né, que a gente tem que ir pensando. Formar seu próprio colaborador, você educa ele com um conhecimento específico e você já tem uma pessoa que você mesmo pode contratar, igual quando nós temos grandes instituições que têm suas próprias escolas, né? Você falando isso, eu lembrei muito da antiga MTV Brasil. Você lembra que eles faziam competições para trazer novos apresentadores? Não sei se você lembra. Eu não, eu não, nessa fase, eu não morava no Brasil. Ah, entendi. Mas eu assistia algumas coisas, sabe? Pouca coisa, bem pontual mesmo. Eles faziam lá, sei lá, era caça VJs, né, que eles faziam lá na MTV. Provavelmente, muita gente mandava fita, mandava vídeo falando e tudo, e provavelmente eles faziam uma seleção ali e depois colocava para o público escolher. Não, essas sete pessoas aqui eu quero aqui dentro. E aí, mesmo as pessoas que não eram classificadas, muitas ficavam na MTV ali ainda com os apresentadores. Então, ela fazia um processo de engajar uma comunidade de pessoas que, com certeza, adorariam, amariam trabalhar ali e formou o seu próprio colaborador. Que legal. É genial, isso é genial. E acho que vocês fizeram muito bem. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram. Muito bom. Agora vamos para o nosso quadro mito ou verdade? Então, temos aqui duas perguntinhas. A primeira, análise de SWOT pode ser feita sem dados concreto, baseando apenas em suposições? Não. Não, porque se você fizer um estudo da matriz SWOT sem os dados, você está trabalhando no achismo. Então, eu acho que eu tenho lucro. Eu acho que eu vou crescer 30% ano que vem. Eu acho que o mercado vai caminhar para esse lado. Eu prefiro trabalhar com dados. Eu acho muito mais seguro, com a realidade. Mas, se quiser fazer também, é possível. Mas, o que dá mais preço? Então, é aquele, assim, mais ou menos. Não. Você fazer sem dados, você pode tomar uma decisão muito errada. Entendi. É porque eu nunca levo em consideração sorte. Não, dá para ter suposição. Você tem que saber. A ciência da gestão, né? Eu gosto de chamar a gestão como uma ciência, né? Ela não tem espaço para, é... Ah, vou abrir um negócio aqui, de repente, estourou de uma vez para outra. Isso é consequência de um trabalho. E um pouco de sorte também, é claro, né? Está no lugar certo, na hora certa. Mas, se eu estou falando de uma empresa que já existe, uma empresa que tem problemas, se ela está fazendo um planejamento estratégico, provavelmente, ela tem muito problema, que ela quer resolver. O planejamento estratégico ajuda resolver alguns problemas internos, mas o planejamento é uma ferramenta de negócio. Eu tenho que fazer pensando no negócio, na sobrevivência. Não, ah, minha empresa tem problema de comunicação, minha empresa tem problema de que as pessoas não conversam por e-mail. Não, não vai resolver isso. Ajuda, mas não vai resolver. Mas, sim, tem que ter os dados. Fazer com achismo, a chance de dar errado é bem maior. Então, mito, análise SWOT, tem que ser feita em dados concretos e não em suposição. E não em suposição, sim. Próxima pergunta, mito ou verdade? O planejamento estratégico é importante apenas para a expansão dos negócios? Não apenas para a expansão. A expansão é um dos objetivos que eu trago para a minha empresa que eu vou usar o planejamento estratégico para fazer, montar esse plano de ação. Mas eu posso fazer o planejamento estratégico simplesmente porque eu quero que minha empresa comece a dar lucro. eu não vou crescer, eu quero que ela dar lucro do jeito que ela está. Posso. Não, eu quero que a minha empresa aumente pelo menos um pouco o lucro. Posso. Não é necessariamente só para a expansão. Às vezes para manter, né? É para manter o negócio. Por isso que eu falo que o planejamento estratégico muitas vezes ele vai ter um foco mais de sobrevivência do que de crescimento. Entendeu? E agora nós temos um quadro que chama, que ele é novo, ele é na icônica aqui, que chama Indicação Icônica. Queria que você desse uma indicação de uma coisa, falasse assim, Rafa, se eu tivesse que indicar alguma coisa para você, o pessoal de casa hoje seria, ou pode ser filme, livro, mas uma indicação, podcast, enfim, qualquer coisa. Você fala assim, Rafa, a indicação que eu dou dessa semana é essa, uma indicação icônica, qual que seria? Caramba, vamos pensar aqui, vamos pensar em uma mídia mais acessível, né? Já sei o que eu vou falar. Um dos meus livros favoritos de negócio, que é um livro bem clichê, bem comum, mas eu acho que é um livro importantíssimo, toda empresa tem que ler, que é o livro que é A Estratégia do Oceano Azul. É um livro de leitura simples, rápida, é um livro pequeno, se não me engano, ele é duzentas e poucas páginas, é um livro que você lê em três sentadas ali, de uma hora, não, uma hora não, mentira, você lê ele mais ou menos umas cinco horas, assim, uma tarde inteira você consegue matar ele e tudo, porque é um livro que fala como que eu vou encontrar dentro do meu negócio novos nichos, né? Então, por exemplo, por que que é Oceano Azul? É porque é uma área de negócios que ninguém está lembrando, ou porque acha que não dá lucro, ou porque acha que tem pouco cliente, mas às vezes você está indo para um ambiente que a concorrência é pequena, o Oceano Vermelho não, tem muita briga ali de tubarão e tudo, e o oceano fica vermelho de sangue, o Oceano Azul não, é uma área que você não enxergou, que muitas vezes você não está concorrendo com quem concorre com você, você está abrindo um novo mercado, né? Aí o livro traz vários exemplos, o próprio Cirque de Soler é um exemplo que ele traz, se for parar para pensar, a Uber é um exemplo de Oceano Azul, porque ela não foi brigar com o taxista, ela criou um novo, não é que ela criou também, ela pegou um produto, um ativo que já existia, que era o carro, alguém disponível para trabalhar, e colocou cliente na mão dessa pessoa. É um novo modelo de negócio. É muito clichê falar, o Airbnb também é a mesma coisa, e os táxis continuam funcionando normal, tendo ainda seu nicho, é claro que diminuiu muito, não vou aqui analisar o mercado de transporte, que não é o mercado que eu domino, mas são exemplos de empresas que desenvolveram essa estratégia. Poderia dizer exemplos de empresas aqui em Goiânia, uma empresa que eu prestei consultoria, não da saúde, eu não vou revelar o nome dela aqui, mas há 24 anos atrás, o fundador da empresa viu, mas nessa área minha, ninguém quer mexer com isso daqui, quer dar pouco dinheiro, peraí que eu quero. E o cara de repente ficou gigante, porque ele não vendia para pessoa física, ele vendia para grandes corporações, esse serviço dele. Então ele pegou uma área que ninguém queria, ninguém queria, e foi, e arrasou. Hoje é uma das maiores empresas, se não a maior do segmento que ela está. É uma das poucas consultorias que às vezes eu pego fora da saúde, que é um caso muito legal, muito icônico, eu tenho muito orgulho de ter feito parte, de ter ficado amigo dos donos da empresa, mas esse livro é fantástico, eu indico todo mundo a ler, eu sei que é uma leitura clichê, eu sei que é uma leitura muito comum, mas é um livro que traz uma mentalidade para a gente, muito interessante de, peraí, mas, peraí, está todo mundo indo para a harmonização facial, e está todo mundo deixando o clínico de lado, será que o clínico agora não voltou a ser um oceano azul, do que foi talvez há 30 anos atrás? Está todo mundo indo para a estética, a lei do mercado, a lei da demanda e da oferta. Se eu tenho muita oferta, se eu tenho mais oferta que a demanda, o preço cai. Agora, se eu tenho mais demanda do que a oferta, eu posso definir o preço. E aí eu tenho que entender o cenário que eu estou indo. Está todo mundo indo para a harmonização facial, isso não é uma crítica, pelo amor de Deus. Por que eu não vou investir na área clínica de novo? Não, aqui é a clínica para você fazer limpeza, aqui é a clínica para você fazer restauração. Horto. Horto. Vamos fazer aqui, canal, endo, que seja, porque talvez daqui a um tempo não vai ter profissional para fazer isso daqui. Então, o livro traz para a gente essa visão. Para onde que eu posso ir que ninguém está olhando? Beleza, eu posso vir aqui rapidamente, vir os competidores para cá, mas eu comecei primeiro e já estou olhando o outro oceano azul. Dentro da minha área. Então, lá na comerciária, por exemplo, de primeira mão, tá gente? Isso aqui, acabamos de, estamos lançando um produto educacional. Luiz, você vai vender curso para o mercado? Não, dentro dos meus clientes. Eles vão ter em breve, ainda esse mês de setembro, um produto educacional para ajudar a formar os colaboradores internos. Por quê? Porque eu vi que é uma dor que muitos clientes meus têm, formar a equipe, treinar a equipe de uma forma assertiva e tudo. Então, meus clientes não compram mais só a consultoria de mim, vão comprar um produto educacional. A gente também, em breve, vai estar falando mais sobre um produto de marketing também que a gente está lançando. Não é agência, não vou fazer seu marketing e tudo, mas a gente viu também uma dificuldade muito grande também nos clientes, que é o quê? Você, Rafa, tem uma clínica diagnóstico por imagem e você contrata uma agência. só que você é médico dono da clínica ou você é administrador da clínica, tem dificuldade de entender o que a agência chega e fala a gente tem que aumentar o CPC, tem que criar uma página aqui que tem um CTA. Ah, eu preciso analisar aqui os leads que chegaram. As empresas têm uma dificuldade muito grande de relacionar com as agências e muitas vezes reclamam do resultado. mas será que a culpa é da agência? Tem tanta agência boa que eu vejo que os clientes reclamam dela? Eu falo, pô, cara, mas você entendeu o que eles falaram? Realmente, eles estão deixando a desejar, não estão entregando mesmo? Será que não é o investimento que é baixo? Será que não é o trabalho que você está fazendo que às vezes está faltando você aparecer mais? Será que não está faltando mais informações? Será que você não passou os dados financeiros do seu negócio um pouco para a agência? Então, a gente está montando um produto... A gente está montando um produto para ser o meio de campo. Eu poderia muito bem montar uma agência e tudo, mas o Uber poderia também ter montado uma empresa de táxi, mas não. Ele relacionou com todo mundo. Então, a gente também está caminhando para esse lado para também relacionar com todas as empresas, com todas as agências. Então, isso é tentar enxergar um oceano azul. Então, eu nos meus negócios, na minha carreira, eu sempre vou pensar no oceano azul. E aí, é uma dica de livro que eu queria deixar aí para a turma que está assistindo a gente, aproveitar para agradecer. Rafa, obrigado de coração pelo convite de ter vindo aqui mais uma vez. Eu venho aqui com uma alegria gigante. Sempre que eu venho aqui, é uma oportunidade que eu tenho de esquecer meus problemas aqui, da gente trocar uma ideia, conversar, ver aqui o crescimento do My Clinic, que se tornou o Iconic Saúde. Você me apresentou aqui as novas instalações que você tem e uma oportunidade de falar sobre uma coisa que eu amo, que eu adoro, que é gestão em saúde. De coração, eu quero te agradecer por mais essa incrível oportunidade que eu abraço, assim, com todo carinho do mundo e dizer que estou à disposição para o que você precisar de mim. Vamos trabalhar juntos. Eu não sei que a gente tem muito trabalho para fazer e eu queria aproveitar esse espaço público aqui para agradecer você, agradecer a Roberta que está aqui também nos bastidores aqui acompanhando e toda a sua equipe aqui que sempre me recebeu e me acolheu muito bem. Quem acompanha meu trabalho sabe da minha vivência com você aqui. Você já fez produção de vídeo meu, cliente meu já veio aqui falar o dia que a doutora Bruna veio aqui, mandar um beijão para a doutora Bruna, uma cliente muito querida. A doutora Bruna não está mais aqui no Brasil, ela foi passar uma temporada fora, mas a irmã dela está administrando a clínica, continuamos com o trabalho, conversando diariamente. Aquele dia que nós vimos o podcast aqui foi um dos dias mais divertidos da minha vida. Eu sempre falo com ela, brinco com ela, então o meu carinho com o Bold Studio e com o antigo My Clinic e agora a Iconic Saúde é de muito carinho. Obrigado, viu? Gente, que agradece. eu acompanho muito o seu trabalho. Eu nem sei como é que você consegue produzir tantas coisas e manter uma vida social e trabalhar em outras áreas. Então, é um privilégio enorme você é uma pessoa que está sempre estudando, sempre atualizado. Então, eu falo assim, gente, como é que é? Eu vejo assim, ele falando de livro, clínica nova, eu falo assim, como é que ele está conseguindo dormir, né? Porque às vezes eu tenho dificuldade de acompanhar esse mercado que é tão volátil. Então, é um privilégio enorme ter você aqui. A gente teve aula de história aqui, a gente teve aula de planejamento estratégico, que a gente teve tudo um pouco, mas a gente não teve um momento. Mustache? Eita! Lá vem. Você estava elogiando a canequinha, então aqui o Mustache mandou aqui para você essa lembrancinha para agradecer a sua presença aqui, porque eu sei que é uma rotina pesada. Então, muito obrigado por você tirar um tempo para vir aqui. A Mustache está sempre apoiando, fazendo as coisas. ficou maravilhosa, gente. Vamos dizer aqui, né? Tive que rasgar aqui, desculpa. Pode rasgar. Gente, que linda essa caneca aqui. Obrigado pelo presente. Obrigado para o pessoal da Mustache. Não conheço eles ainda, fica a oportunidade para conhecer o trabalho e divulgar, pessoal. Mustache, brindos no Instagram. A Iconic Saúde no Instagram, no YouTube, no TikTok. LinkedIn, Spotify. Obrigado pelo presente, viu? Eu tinha a minha caneca do MyClinic e infelizmente ela quebrou. Não sei se é deselegante falar isso, mas falando, tinha acabado de tomar café, fui lavar ela para não ficar a marquinha do café dentro, ela quebrou. Mas agora está atualizado. Estou atualizado. Fez o boa. Obrigado pelo presente. Obrigada. E para você que ficou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Então, essa comunidade onde a gente traz informações para toda a comunidade e também para profissionais de saúde. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal. As redes do professor estão aqui também na descrição do vídeo. E é isso. Até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Um terreno para valorizar... Opa! Minha cadeira caiu. Opa, minha cadeira caiu.